Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá combatentes do canal de Itaguerra O presidente Emmanuel Macron declarou que depender da soja brasileira é o mesmo que apoiar o desmatamento da Amazônia Em vídeo publicado em rede social, o presidente francês relaciona a soja brasileira com o problema ambiental E fala em produzir o grão na Europa O grão na Europa, eu acho mais fácil falar do que fazer São climas diferentes, você até pode plantar isso aí, é plenamente possível O problema é o seguinte, vai ser economicamente viável e competitivo você plantar, você produzir soja na Europa, eu não sei O que nós temos aí na verdade é uma guerra mercadológica com o Brasil Eles não conseguem competir com a água brasileira Aliás, poucos países conseguem Mas qual é o problema disso tudo? Qual é o meu medo? É que está se iniciando uma narrativa internacional contra o Brasil Se querem demonizar o Brasil, tá? Na questão do agro, pseudo desmatamento, etc E uma hora isso aí vai acabar colando Eu preciso falar uma coisa pra vocês, gente A história do coronavírus está muito mal contada Ninguém sabe direito como é que esse negócio se origina Ninguém sabe se é laboratório, o que é, o que não é Sei que toda hora a gente vê uma mentira Toda hora tem uma mentira, né? Que a vacina agora vai, que fica em casa dá certo A gente viu que não deu uma série de outras coisas Ou seja, se mentiu muito até agora E o que é pior? Colou! Essas mentiras colaram Meu medo é que daqui a alguns anos Dois, três anos Eles criam um novo vírus Dizendo que começou no Brasil E quebra o nosso país completamente Quase, eles deram uma derrocada boa na China Que o chinês soube lidar com isso daí Porque eles são do ramo Isso é um fato, tá? Mas se essa pecha for jogada no Brasil Não sei como é que a gente consegue sair, não Então, gente, o que está faltando Para o nosso país, basicamente, o que eu acho? Primeiro é a união interna Falta muito união aqui no Brasil Então eu não vou jogar a culpa nem num lado nem no outro Eu acho que a gente precisa sentar com o brasileiro e conversar Essa é uma coisa A segunda coisa que eu acho que falta no Brasil É peso internacional Eu venho fazendo uma campanha aqui Já tem cinco meses Sobre as armas nucleares Recebi muitas críticas Mas não desisti Porque eu sou teimoso Que nem um muro de carga A gente vai mesmo As costas machucadas Ali tropeçando nas pedras Mas numa reda da missão Essa é a realidade Mas eu acho bacana Eu acho bastante positivo Porque o apoio tem sido Muito alto Em qualquer pesquisa que vocês façam Quiserem fazer uma pesquisa no Google Fiquem à vontade Uma boa parte da população brasileira Uma parte muito expressiva É a favor Do Brasil ter armas nucleares Eu acho Que se o nosso Brasil fosse uma potência nuclear Dificilmente Esse presidente da França Falaria tanta bobagem Para mim esse cara é um sociopata Ele tem traços de sociopatia Por que eu falo isso? Porque eu estou para soltar um vídeo Por essa semana Sobre o Paquistão Mais um Que eu tenho mostrado O que é o serviço secreto do Paquistão Um dos melhores do mundo Um dos mais ativos Eles são sinistos mesmo E eles andaram financiando O terrorismo contra a França E os franceses ficaram quietinhos Tomaram na cara e ficaram quietos Fizeram de conta que não eram com eles Por que gente? Por dois fatores Primeiro Porque o Paquistão Tem bombas nucleares E capacidade de lançá-las Isso é verdade Segundo também Porque o Paquistão É um grande comprador de armas da França Se começar com muita conversa Eles tem um vizinho ali perto Que é um poderoso vendedor de armas Que é a China E corre para eles Se o francês começar com muita coisa Ah, eu tô Eu não gostei Porque se vocês fizeram Apoiar um grupo jihadista Ah, não tem problema não, meu amigo A gente rescinde teu contrato E vamos comprar do chinês Então O jogo internacional, gente Ele não é tão moral Como vocês pensam Eu acho que o que acontece é o seguinte Durante muitos anos Foi vendido para vocês Através da imprensa Dessa imprensa que morreu aí Uma visão de mundo Onde Nessa visão de mundo Existia uma moralidade A moralidade era a França Estados Unidos, Inglaterra, etc Hoje a gente começa a ver Que não tinha moralidade nenhuma O negócio é ganhar dinheiro A França Aceita Que seus cidadãos Seus soldados morram Através de terrorismo Que no fundo tem dinheiro Paquistanês Desde que ela consiga fazer Vendas para o Paquistão Porque eles pensam o seguinte Não adianta achar muito Que esses caras são incontroláveis Essa é uma realidade Ninguém conseguiu colocar freio no Paquistão Esses caras são incontroláveis Além da gente não conseguir acertar o problema Nós ainda vamos deixar de ganhar dinheiro para eles Então a gente faz de conta Que não morreu ninguém Esse tem sido o raciocínio deles Agora, com o Brasil Por que o Macron fala todas essas coisas? Porque a gente não tem peso Esse é que é o problema Primeiro que a gente tem uma diplomacia Desculpa você, gente Mas já passou da hora Do Itamaraty emitir nota Emitir uma nota incisiva mesmo Daquele padrão que o embaixador chinês Emite quando alguém fala mal do país dele Eu acho o pessoal muito engraçado, gente Porque quando alguém aqui no Brasil Fala mal da China O embaixador chinês vem batendo mesmo Eles vêm com porrete de ferro em cima Mas nós, a gente reclama Nós não fazemos a mesma coisa O pessoal vem falar mal do Brasil E ninguém fala nada Passou da hora Passou da hora De soltar nota mal educada mesmo Em cima do Macron Se eu estou ali no Itamaraty Ele só ia fazer uma, gente Porque no dia seguinte Ia vir nota pesada E a gente ia começar Campanhas internacionais aí De boicote Então é esse o cenário Que a gente tem hoje Eu penso da seguinte forma O Macron vai enfrentar Uma eleição difícil aí pra frente Eu não sei se ele consegue Se ele eleger Eu torço pra que não E pra que também não venha Coisa pior pra eles Não pior pra França Que pra mim é outro problema Pior pro meu país Que é o Brasil Eu falo sempre Que o canal Orte da Guerra É um canal pra defender Interesses brasileiros Estou aqui pra fazer propaganda Pra Estados Unidos Pra China Pra França Pra Rússia Pra ninguém Eu estou defendendo Os interesses do meu país Eu penso dessa forma Se outros países Não defendem o interesse deles Problema deles E pra brasileiro Que acredita Que algumas potências São nossas amigas Ou vão resolver Os nossos problemas Eu só lamento Vamos conhecer os produtos Do Botas Vento Pessoal Material feito Pra quem gosta De beleza Durabilidade E funcionalidade Toda a linha Da Botas Vento Segue um design militar Eles tem material De EPI Cracking E segurança pública E utilizando Esse cupom Que aparece na descrição Vocês tem 15% de desconto Em todo o material Da linha Botas Vento Barra Arrest Bom pessoal Caminhando pro nosso Encerramento Eu vou pedir pra vocês Que apoiem A proposta legislativa Da bomba atômica Essa que aparece Aqui na tela Eu lembro que Ela já se encontra No site do Senado Ela vai ser debatida Pelos senadores E eu acho muito importante Porque é a primeira vez Na história do Brasil Que o Congresso Leva esse assunto A sério Que esse assunto Sobe Pro Congresso Então Esse trabalho Que começou lá Com o Dr. Vitor Pascaretta Que todo mundo apoiou Que nós demos força E todos os parceiros Do canal O Pato e Defesa O Velho General A tecnologia e defesa O Bom Combate Todo mundo apoiou É uma vitória Da sociedade Então tá aí Eu vou deixar aqui Na descrição Vocês entram lá Deem apoio Vamos ver se a gente Consegue chegar Em 10 mil Apoios hoje Porque isso tem Bastante impacto Junto a decisão Dos senadores E vamos assistir Também o vídeo Da Embraer O link se encontra Aqui na descrição Esse que aparece Aqui na tela A homenagem Que eles fizeram Aos 90 anos Do Osiris Silva E a gente volta amanhã Sempre com responsabilidade Compromisso Até mais Tchau Tchau